A CANTAR ATÉ AO FIM Quando cantas comigo o mundo brilha mais, brilha mais Porque o brilho do mundo brilha nota musical Quando cantas comigo o mundo brilha mais, brilha mais Porque o brilho do mundo brilha nota musical Quando cantas comigo o mundo brilha mais, brilha mais Um minuto, um minuto, um minuto, brilho em outras músicas